Hahahaha Eu te agradei uma olhada, né? Pra ver que fizeram, tá na verdade Pô, dói filhinho Pô, que bom Uso o... Uso o kit Uso o kit Uso o kit Eu tô com um escudinho Tem atraso 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é que? O que é que? O cara atravessa a parede, não entendo não. O que é quebrado, mano. Não! Ele dá uma puta. Vou morrer. No chances. Eu não consigo construir, mano. Que lixo. Que lixo. O que me mata nesse jogo é isso, mano. Foda, mano. Eu não tenho... Eu não consigo construir muito rápido. Aí tipo... Quando eu vou apertar o botão pra construir... Eu tenho mais uma bala e já morri. Muito. Eu não tenho mais uma bala. É pouco tempo. É pouco tempo. Tem uma bala e ainda não tem um bala. Eu não tenho mais uma bala. O melhor foi que você tá lá, molhando! O baixo é a doze que desiste! Acontece! É dum cara! Um mano? Misture, o outro lado! É um medo! Não é a doze que vai perder! Fala sério, o cara já se esforçou. Legal, hein? Só pegava voz, mas... Opa! Vai entrar pra alguma coisa por acaso. Eu vou colocar um pouco de tiro. Preciso de chamar na verdade de aula, né? Eu sou a viência. Vai ter o que? Ih, rapaz. Olha quem caiu. Cai a invencibilidade. Não acredito. Matheus ganhou do Mano 3x2. Não. É verdade. Pior que a verdade. Não. Não. Mentira, velho. Olha o Matheus pulando pra terceira posição. Inconcebível. O Matheus tá bem pra caramba, velho. Esse brasileiro, velho. Era pra ser mais, hein? Cole, Juan. Falando pro Thiago se não tivesse lag. Era pra ser mais se joguei. Fala pro Matheus... Fala pro Matheus publicar, velho. Ele gravou. Ele tirou o perigo aqui. Eu não. Não gravou? Ele não gravou o jogo, não. Eu tô achando que vocês tão fazendo trambicagem, velho. Ele tá te chamando foto aqui, ó. Eu tô achando que o Matheus tá mandando você jogar. Trambicagem. O cara mora junto, mano. Aí fala, não, velho. Joga você com ele. Tá no nick do cara, ninguém vai saber. Sai que o time dele era quase 3.400, não. 3.384. E é Vitão? Marcos e o Matheus são 2 da porra atrás do ele, velho. Você falando isso, Thiago. Logo você. Lá atrás. Lá atrás. Logo você. Lá atrás. É que você joga nível 5? Os dois safados, não. Esses dois aí. Ô, Thiago. Você não vale o prazo que come, Thiago. Fica quietinho aí. É verdade. Aí, ó. É verdade. Ô, Thiago é bulinado por todo mundo, velho. Tô louco. Passaram a mão na bunda do Thiago. Que isso? Gostoso. Gostoso, gostoso. Abrando frango. Gostoso, gostoso. Que isso aí? Não, velho. Fala a verdade. Foi você que jogou, não foi? Nunca joguei. Jamais voltaria a jogar. O Marco não joga pra mim. Confessou, tá vendo? Quero que você prove, Thiago. Quero a gravação. Eu dou baninho de nós no campeonato, mano. No Bruno... No Bruno Franco, ele tinha me bloqueado no Face. O Matheus pula pra 27 pontos. E o Boss agora pode assumir a liderança do campeonato. O Boss tava querendo que eu ganhasse dele. Só que ele assumiu. E vai assumir a liderança aí. Vai ganhar. Próximo jogo dele. É jogão. Cara, o Thiago Ferreira é enjoado, hein, mano. Eu não achei, pai. Eu não achei isso. Quem é o Thiago Ferreira? É o Vasco? É. Ele ganhou de você, Matheus. É o terceiro e o Vasco, ó. Ah, então você não jogou com ele? Calma, safando com o cara na embaçadora. Cara, eu ganhei de 1 a 0, mano. Mas vários amistosos e até uma partida online que eu joguei eu perdi dele. Minha próxima. Eu tô em posição. Nossa, eu tô em sexto, velho. Nossa, que ruim. A minha próxima é contra o... Ah, se eu ia precisar de um segundo jogo, eu tô... Ah, então. Você vai pra 27 e eu posso te passar. Não, você vai pra 28. Não, eu não posso te passar, não. Não, eu não posso te passar, não. Eu vou pra 27. Dá pra você... você passa o boss, se você fazer muito sobrinho. Não, pra você ver. Passa, não. Passa, não. Não, a gente... Pega o The Dark, seu traiçoeiro. E aí, mas você fez um trabalho lá? Que trabalho? Ih, rapaz. Você fez essa ação, né? É hoje que... Não, é amanhã. É hoje que começa aquela putaria de ficar tocando em sala, né, não? Ah, é. Esse bagulho aí... Chato pra caramba. Quebrou meu óculos, só. Acredito. Acredito. Na verdade, não acredito. Diana... Nossa, foi triste. Aí, eu dei logo feijoada no Lobosco, que é o G1. Você perdeu, hein? É mesmo, né? O G4, tá? Corte. Fui feijoada. Aquele dia foi massa, velho. Ixi, eu tenho que copiar o texto do Maquiavel, mano. O da América, que ficou completo. A vergonha, o que tem aqui? Embaixo. A mensagem para a Joyce. A mensagem para a Joyce. Seu namorado. A mensagem para a Joyce. Ela tem uma do namorado. E aí, eu tenho que... o o copa do mundo começa amanhã só eu que to tipo eu to vendo que ninguém ta tão empolgado é sei lá né é trauma ah talvez talvez seja isso mas nossa eu nunca vi o povo tão tão bosta com a cara é que nós estávamos acostumados a dar paulada no outro time também é na rússia, ele não é um país de bosta porra ué, to mentira você da hora pô, altas vóticas não sei, só por causa de que assim tá ixi, tem cara que perde e não é que você gosta da vótica? não, eu prefiro sorveja ah, ruim pelo ruim eu prefiro o ruim que não pode o que nós tomamos um que não mata opa, tão falando o que de mim tem um gloop ali na frente um que não mata o Thiago aí tão falando o que de mim ai Thiago, quem vai falar de você? mas hoje eu matei uns 10 hein véi e quantas partidas? uns 7 e pouco umas 15 umas 15? 20 eu teve uma que eu matei 4 véi respect the father quantos que tava com um de life que o Debo tinha deixado? não não, não ele matou sozinho ele matou sozinho fui testemunha fui testemunha ele matou sozinho ele matou sozinho pegando os cara pelas costas Thiago, safado foi engraçado véi que 2 foi na grudenta mano os cara tava lá de boa achando que não tinha ninguém eu joguei as 3 véi eu tordei os 2 Thiago gastou 3 pente daquela arma do Rambo lá de 100 bala lá nos cara ah, que isso mano respect the father ai é pra cagar pelado mano o Rambo só deve ter ficado pistola ele fica pistola quando ele perde quem não fica? ah, o ADM o ADM dá risada quando ele perde é por isso que ele tá lá embaixo na tabela eu quase desinstalei o jogo mano de raiva cê é chorão Thiago, cê é chorão ah, um lag dos inferno mano ó o Thiago chorando aqui Matheus falando do lag aqui ó falando do lag do jogo aí ó mas tem maior lag jogando com esse fiado aí não tem nada pô o lag de passe o meu passe é muito tipo de passe lag de passe velho é horrível mano cê é louco ai cê é porque não pega o jogo lagado lag de passe pode falar pô é o pior lag que tem é o pior lag que tem mano não tô dizendo que o jogo tá lagado é tipo a demora no passe mano o pior do ADM lógico todo mundo quer ver o camurça perder o cara quando ele chega nesse auge que todo mundo quer ver ele perder mano é porque o cara tá jogando bem o boss deve tá comemorando lá esse resultado cê acha que não? se ele ganhar ele vai perder nossa ele perdeu ah não mano peraqui velho peraqui velho peraqui 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 os cara tá aqui na direita tá aqui em cima tá aqui em cima caramba vinte dois anos tá do bom ó eu desbanqueei a vitória do boss e quem ainda desbanqueou se lascou o boss eu acho do ele agora segura o Thiago Freire mano o Thiago né o Thiago o Thiago que tá assistindo replay pra 10 e rasgo o Thiago que tá assistindo replay pra 10 vou te falar mano o esse campeonato tá aqui mano o nosso filha da puta se vacilar que isso que isso se vacilar ele é um dos mais equilibrados Olha só tem um pouquinho de shield dele, quarenta e poucos de shield que eu tirei. Eu me matei, que fase Brasil. Uã do céu, velho! Você me matou dessa? Eu tô gravando o replay, mano, mas nem adianta. Olha, eu custo a crer que você mandou uma dessa, o cara me matou. Parece o Tiago quando pega a bazuca, velho, caramba. Você matou de queda, vocês não estão entendendo. De novo, Juan. Cadê, cadê vocês? Lembra aquela que você foi pular o bagulho da ponte lá e caiu da ponte lá e ficou... Não, Matheus, eu estou convidando você. Vai, caralho, cadê? Convida aí, manda convite pra mim também. Vai, Matheus, aceita convite. Seu picareta. Seu picareta. Que isso? É a Vitória? Olha, ninguém tem provas que fui eu. O Vitão? A Lady Vitão. Seu picareta. Seu picareta. Tiago, você vai? Seu picareta. Seu picareta. Seu picareta. Seu picareta. Seu picareta. Seu picareta. Eles achavam que era do México, velho. Oxi. Nada a ver. É porque pros norte-americanos a gente é tudo... Os americanos, tudo faz a mesma coisa. A gente é tudo argentino. A gente é tudo argentino, é tudo a mesma coisa pra eles. É tipo, o que vem de baixo não me atingir. É tipo, os rolês meio assim. E pra nós ele é um fruto de zoeira da nossa mente. A gente fica zoando lá e chama eles de... E o cego, filho da poupa? E o cego, homem? E o front, man? Man up. Two people. Alright. Não, e o front, boludo. Cabeça de rolo. Mano, eu adoro, cara. Olha a risada dela, velho. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Agora já era, velho. Onde o Jean? Onde o Jean? Mais front, mais front. Aí já era. Aí é pra cagar pelado, agora ele me fala. Eu não consigo com essa porra. A Vittar, não sei se você aguenta, velho. Eu não consigo. Mas eu falo aí o cego, cabeça de rolo. Não é isso. Eu não tenho, velho. Eu não tenho estrutura pra fazer os corpos. Eu não tenho estrutura pra fazer os corpos. Eita, meu jogo aqui. Boa, 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 boa. Tô cego. Você gritando. Às vezes, tá susso? Táucharist, tárico? Nossa, e o cego né? Novo, nossa, e o cego, velho. E o cego meio da puta. Tô cego feio da puta. Tô saúde. Tô namara com ela comxo não. É para difícil não,értado. E o quanto tá agora? Ô Marcos, ó agora o Manolo perguntando como é que eu fiz pra parar o ataque dele daquele jeito Pra o quê? Como eu fiz pra parar o ataque dele daquele jeito, ele quer saber que tática eu usei Ele falou assim Ele colocou assim pra mim Tu colocou uma marcação individual ali, não foi? Vou falar, andou na defesa? Não, no ataque Matei um aqui Boa Vitão Muito bom Eita merda, eita merda Tem dois na mesma casa que eu Tô lascado Não, você é louco Eu sou obrigado a falar Esse programa aqui tá um pouco Ai, calma aí que eu tô... Nossa, eu tô totalmente sem bala Calma aí Juan, calma aí Calma aí Eu tô lascado, eu só tenho um que lá Mano, eu tenho duas balas Ah, não Não, eu já não joguei nenhuma Essa aqui é a minha primeira do dia, Marcos Uma arma, uma arma pra ribala, pelo amor de Deus Opa, olha ali, ó Vitão, nessa as costas Mentira Você é louco Vitão é o melhor jogador do Fortnite no mundo, aí Oh, me respeita Opa, agora sim, tem uma arma mais desistida Ah, é ruim, que parada aí, velho Você quer falar que você queima, velho Parada aí Ah, eu aprendi com quem tem mais experiência, né Você ensinou aí Cara, você arar, velho Ah, velho Foi o Ceará que te ensinou, velho Tô sem bala Exatamente Caralho Tem dois, um nas costas também Cuidado Me dá bala, me dá bala, me dá bala, me dá bala Foi, foi Em cima, em cima Vai indo, vai indo aí Pra onde você tá, Vitão Não, pro outro lado Não, aí Peraí Peraí, por aí, cuidado Em cima E o front, up, up Nossa, o cara, o cara deu o pé mesmo, hein Batorão Boludo, cabeça de rola Agora E o cego E o fotógrafo E o fotógrafo E o profeta E o profeta na foto E o profeta na foto E o cara de uma foto O cara é só foto Assim Nossa, olha que da hora esse nervinho ali Tem refrigerante aqui O que é isso? 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 Você tem bala de doze? E eu tenho E eu tenho Mas eu morri O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito好的 E eu tenho E eu tenho Vitão, não joga mais comigo depois. Não, ainda que eu achei que fosse o Ceará subiano, eu achei que ele entrou aí com o Ceará, já ia dar uma xingada. É, Vitão, quando você vai voltar a ser humilde, vai jogar comigo?